Olá, amigos. Você sabe que toda vez que você usa certo perfume, você de repente pode ficar com fome. Por que acontece isso? O perfume que você usa pode estar provocando fome, engordando você. Tem uma pessoa que sempre lembra dessa situação. Quando você tem ocasiões importantes, casamento, aniversário, ou viagem, aí você usa aquele perfume importante que você mais gosta, só que ele é meio docinho, não é? O perfume doce pode ativar a produção de insulina no seu cérebro, aí você aumenta mais a fome. Quem tem hipogacemia dá enjoo, ou aumenta a fome, porque o cérebro detectou que tem a presença de açúcar. Só que você não come açúcar, você apenas usou perfume doce. Então, toda essa doce doce, igual o adoçante, o cérebro processou e acha que tem aumento de açúcar, então aumenta a produção de insulina. Só que não tem a presença de açúcar dentro do seu sangue, só que já era tarde. A insulina começa a funcionar, você começa a diminuir a glicose do seu sangue, e você começa a ter fome. Então, tem muita gente com uma situação importante, desmaia no casamento, desmaia na festa, por quê? Porque provavelmente usa um perfume muito doce, provocou fome, abaixou açúcar. E mesmo que as pessoas não sentem, preste atenção, se você começa a engordar, a partir do uso daquele perfume, provavelmente é aquele perfume que faz você engordar. Ok? Então, eu lembrei, eu tinha gravado um vídeo sobre isso, agora que eu lembrei. Porque teve muita gente que começou a ter muita fome, muita fome, e de repente, sem nada de alteração, fez exame de sangue, de tiroides, tudo normal. Agora, apenas ficou com fome, 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 fome. Come, 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 não tem aquele menino que fala assim, apaga a fibra, comer, comer da fibra, comer, 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 comer. E essa fome é excesso, e ainda tem pessoas que comem, comem e passam mal, mas continuam querendo comer. Então, de onde vem essa fome? Pode ser um vilão dessa, pode ser um perfume doce. Ok?